Olá, e bem-vindos ao Fertility and Sterility Journal Club Global. Meu nome é Pietro Bortoleto, eu sou o Interactive Associate in Chief da Fertility and Sterility e estou extremamente feliz de estar com vocês, nossos ouvintes, nesse Journal Club Online em português ao vivo do Brasil pela primeira vez. O evento de hoje está sendo organizado e apresentado pelo Dr. Renato Fraeta. Dr. Renato é professor adjunto livre docente, vice-chife da disciplina de urologia e coordenador do setor integrado de reprodução humana da Universidade Federal de São Paulo. Dr. Fraeta, por favor, apresenta o nosso tópico de discussão e o nosso painel. Olá a todos, eu gostaria de agradecer a apresentação e estou, me sinto privilegiado por poder moderar esse primeiro Fertility and Sterility Journal Club Global em português. Lembrar que nós somos nove países lusófonos que falam português como língua oficial e espero que a gente possa, além do mínimo desses dois que estão participando aqui nesta mesa, em que, em próximas oportunidades também, mais países possam participar e também pessoas que estejam em outros países, mesmo que não falem a língua portuguesa, mas que falam português. Então, quero agradecer e também ao pessoal do backstage, Natalie, Meredith, thank you very much. E, então, eu quero apresentar, o assunto é falha de implantação, realidade ou uma ilusão estatística e eu quero apresentar as pessoas que já agradeço a terem aceito o convite e participar da discussão. Então, doutor Rui Alberto Ferriani, professor titular da Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, chefe do Setor de Reprodução Humana, do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Mais uma vez, obrigado por ter aceito e participar. Doutor Renato Silva Martins, professor auxiliar, médico assistente graduado, consultor em ginecologia e obstetrícia, subespecialista em medicina da reprodução, da Universidade da Beira e Interior, Faculdade de Ciências da Saúde, Departamento de Saúde, Criança e Mulher, Serviço de Ginecologia e Obstetrícia, Unidade de Medicina Reprodutiva, do Centro Estalar Universitário Cova da Beira, Covilha, Portugal, obrigado, é mais tarde ainda em Portugal e está aqui participando, e doutor Matheus Ferreira Groner, doutor em Urologia pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e preceptor da residência médica e reprodução assistida da Unifesp. Também quero agradecer a doutora Fernanda de Paula Rodrigues, que estaria aqui presente, mas ela está doente, ela está sem voz e não vai poder participar. Então, eu vou pedir para o doutor Matheus apresentar, fazer um resumo do artigo em questão, num tempo aí de até 10 minutos, depois iremos para a discussão. Eu só quero confirmar que está todo mundo vendo minha tela? Sim. Bom, boa noite a todos, gostaria de agradecer aí a ESM pela essa oportunidade, agradecer todos os presentes aí em sala pela atenção. Então, a minha ideia é resumir aí um pouquinho do artigo que a gente vai estar debruçado hoje, né? É um artigo de 2023, publicado na Fertility Street, com esse tema da falha de implantação recorrente, né? Uma realidade ou uma ilusão estatística. Eu não tenho nenhum conflito de interesse na apresentação desse artigo, e a ideia desse artigo foi, na verdade, trazer... Um minutinho só para eu conseguir... Passar aqui... Foi um artigo descrito depois de um workshop que foi realizado em Lugano, em 2022. Então, uma indústria farmacêutica, e é importante a gente trazer isso até por questão de conflitos de interesse mesmo, foi que patrocinou esse workshop, foram 27 experts na área de medicina reprodutiva, tanto da Europa quanto das Américas, que fizeram uma revisão sistemática sobre o assunto. Então, fizeram pesquisas de janeiro de 2015 a maio de 2022, em todo o imédio em Ucrânia, apenas com artigos de língua inglesa, e fizeram, com essa revisão sistemática dentro de Experts da Medicina, uma publicação com força de consenso sobre o assunto. Aí, o que eles já trazem logo no início é que não há um consenso para quando se considerar uma falha recorrente de implantação, e isso já traz aí alguns conflitos na própria produção científica. Isso acontece até porque a gente não tem ao certo um consenso até sobre a medida de sucesso, quando que a gente considera um sucesso após a fertilização in vitro, e dessa forma, quando que a gente considera ou define uma falha frente a uma técnica de produção assistida. Para fazer esse consenso e analisar os artigos, esses expertos focaram prioritariamente em alguns estudos que traziam transferência de embrião euploide e preparo de endométrio artificial com suplementação de fase lútea com progesterone M. A ideia de tentar focar nesse cenário é evitar fatores confundidores de um mal prognóstico para trazer uma real falha recorrente de implantação. Nesse artigo, eles dividiram praticamente em três tópicos, tentar definir essa doença, tentar trazer as possíveis causas e o que a gente tem de tratamento hoje em dia. Na questão da definição, eles já colocam em consenso entre eles, que consideraram como sucesso numa fertilização in vitro, alcançar a gravidez clínica, que a gente já considera quando a gente consegue identificar, pelo menos, o saco gestacional e a ultrassom. Trazido também em situações de transferência de embrião de boa qualidade e com útero de morfologia normal, tentando evitar vieses de outras causas de falha no tratamento de FIVI ou Ipsi. Trazia um pouco aí do que é considerado, quando que a gente começa a considerar que essa falha é recorrente. Inicialmente, os estudos consideravam até 10 transferências, os últimos estudos têm demonstrado 3 transferências, mas acho que, independente da questão da definição quanto ao tempo de transferência, a maior preocupação do grupo é tentar dividir em os dois grupos de maneira específica. O grupo que ainda tem uma probabilidade realística de sucesso e ainda não conseguiu essa gravidez, porque ainda não fez transferências o suficiente para chegar nessa estatística, e o grupo clínico de um casal que vai ter mesmo uma resistência biológica de implantar. Então, esse é o foco para tentar definir e identificar esse casal que tem falha recorrente de implantação. Tentando trazer um pouquinho de qual deve ser a prevalência dessa falha recorrente de implantação, estudos iniciais traziam aí por volta de 10%. E esse artigo já tenta debater que isso está muito superestimado. Se a gente pensar, e esse gráfico ajuda a gente nesse sentido, se a prevalência fosse realmente de 10%, na terceira transferência de embrião, por questões estatísticas que a gente pode trazer aqui, 55 dos pacientes já teriam nesse número de falha, e a gente não observa isso no nosso dia a dia. Aqui eles tentaram trazer, esse artigo mostra a possibilidade de gravidez de acordo com o número de transferências. Se a gente pensar na linha cinza, está trazendo aí uma possibilidade de 1% de falha real de implantação. Na linha amarela, 2%. Na linha azul, 5%. E tentaram associar um artigo muito importante que foi publicado há pouco tempo também, que traz a possibilidade de gravidez de acordo com o número de transferências de embriões eoploides. Então a gente sabe que na primeira transferência 70% dos casais podem chegar à gravidez, no segundo 59,8%, no terceiro 60,3% nesse estudo. Trazendo um acumulado após 3 transferências de embriões eoploides, de sucesso em até 95,5%. Trazendo uma possibilidade de falha numa incidência de até 4,5%, que é exatamente essa linha observada, que é essa linha vermelha. Então, dessa forma, esse consenso traz que muito possivelmente a gente tem aí no nosso cenário de tratamento, 2% a 5% dos casais que vão ter realmente uma falha recorrente de implantação. Um ponto muito importante da discussão é, obviamente, a eutloidia embrionária. Ele é um fator muito importante, o embrião aneuploide é um grande fator negativo sobre a implantação, obviamente, e está muito associado à idade materna. E caso a gente não tenha esses embriões testados, é importante a gente estimar o número, eles trazem isso nessa tabela, qual seria o número de embriões não testados numa situação aí que a gente pode considerar ou começar a considerar como uma falha recorrente de implantação. Então, por exemplo aqui, para mulheres abaixo de 35 anos, a taxa de aneuploide é observada por volta de 20%, então a gente deve considerar pelo menos transferências de 4 embriões não testados de boa qualidade e, obviamente, esse número vai aumentando de acordo com o aumento da idade da mulher. E aí, tentando trazer as possíveis causas. A primeira coisa que eles trazem como discussão é a questão da corte orocitária. A gente sabe que uma paciente, por exemplo, que teve falha de fertilização no processo de ICSI, quando ela tem um segundo tratamento, a chance dela ter uma recorrência de falha total de fertilização é baixa, trazendo que, sim, existe uma questão de corte orocitária, existe a questão da corte boa e corte ruim dentro de um próprio casal. Se uma corte teve um embrião triplóide, mesmo os outros embriões que são normais também têm uma taxa de implantação diminuída, trazendo aí o fator negativo dentro da mesma coorte. E se nessa corte eu conseguir ter embrião excedente, eu tive uma boa corte a ponto de ter embrião excedente, eu também tenho um aumento de taxa no sucesso, trazendo a importância da gente não considerar ou não pensar em falha recorrente de implantação, se eu apenas tratei com uma corte de tratamento de fertilização in vitro. Porque, sim, existe um peso importante de uma corte orocitária nas taxas de sucesso e insucesso da reprodução assistida. É importante trazer também os fatores uterinos, que podem levar a uma piora das taxas de sucesso de fertilização in vitro. E eles normalmente devem ser descartados antes até da nossa primeira transferência de embrião. É no caso de hidrossalpinge ou lesões intracavitárias ou até devido a adenomiosas sintomáticas. Normalmente, a paciente que vai passar por uma transferência tem uma avaliação inicial com ultrassom, esterossonografia ou até uma esterossalpingografia e consegue descartar esses fatores uterinos. É importante a gente ter isso fora para pensar mesmo numa falha recorrente de implantação. Os testes de receptividade endometriais, muito utilizados nas últimas décadas, tanto o ERA quanto o Receptiva, não teve evidência de ajuda ou de sucesso mesmo em estudos mais controlados. Então, o consenso desse artigo traz que não há importância nesse fator de receptividade endometrial como uma causa possível de faca recorrente de implantação. A espessura endometrial também é muito discutível. A literatura ainda não traz um corte muito específico de quanto a gente considera um endometrio bom, acima de 6, acima de 7 ou acima de 8 milímetros. A maior parte desses estudos que tentam trazer o melhor cenário de espessura endometrial não foram feitos com embriões eoploides ou descrevendo qualidade de embrionário que pode trazer alguns bieses. Outro ponto importante da espessura endometrial é a compactação que esse endometrio pode sofrer após o início da progesterona, que é observado em alguns casos. E o efeito disso nas taxas de sucesso e sucesso da fertilização in vitro também são controversos na literatura. Então, não traz isso como uma possível causa dessas falhas recorrentes de implantação. A pesquisa de microbioma endometrial também tem muitas divergências. Então, raramente, atualmente, a gente pode trazer como uma causa desse problema. Existem alguns fatores inflamatórios endometriais, inclusive na presença da doença da endometriose nessas mulheres. Tanto que o bloqueio de endometriose com agonistas, com o bloqueio central, pode melhorar um pouco as taxas de gravidez em alguns estudos. Mas o estudo que fala contra esses fatores inflamatórios são os desfechos clínicos semelhantes de pacientes com endometriose, mas que receberam embriões vindos de ósseos doados, trazendo aí uma certa resistência se esse fator endometriose pode ser mesmo importante ou não frente a uma falha recorrente de implantação. Além disso, a endometrista crônica também é muito pesquisada na prática clínica, mas tem critérios diagnósticos muito heterogêneos, sejam eles esteroscópicos ou até anatomistopatológicos, e isso traz uma dificuldade aí de a gente ter um grau de evidência importante. E se a gente trata essas mulheres, não existe melhora em alguns estudos que utilizaram aí embriões eoploides como tratamento para o desfecho. O nível de progesterona durante o suporte de fase lútea tem sido cada vez mais observado e trazido como uma possível causa dessas falhas de fertilização in vitro. Foi demonstrado em alguns estudos que a progesterona abaixo de 10 ou 20 nanogramas por ml na transferência de embrião pode sim representar alguns piores desfechos, e a suplementação com outra via subcontentânea ou intramuscular pode melhorar esses desfechos. Tem dois trials aí que mostraram também que a comparação com a progesterona IM em comparação com a intravaginal mais utilizada, por exemplo, aqui no Brasil, demonstrou melhor desfecho, né? Mas ainda são poucos estudos, são evidências que ainda estão se construindo. Existe um ponto importante de fator metabólico, a obesidade da mulher traz uma piora do cenário e pode ser uma causa correlacionada a essas falhas recorrentes de implantação, sendo importante, obviamente, o tratamento dessa obesidade. É difícil a gente conseguir ter uma forte evidência de um ponto tão específico. Os estudos ainda estão acontecendo, mas é um ponto importante da gente discutir com os casais também. Além disso, o fator masculino, a gente sabe que interfere bastante, né? Nas taxas de sucesso, inclusive, dentro da própria ICSI. A gente sabe que tanto a qualidade seminal quanto a alta fragmentação de DNA espermático pode ter aí um fator relevante como uma causa da falha recorrente de implantação, mas também estudos iniciais. Estudos principais avaliam essa possibilidade com abortamento de repetição, mas não necessariamente com falha recorrente de implantação. Lembrar que esses casais chegam fragilizados, com vários insucessos, e a procura de melhorar seu desfecho de alguma forma. Todo mundo quer aquele remedinho mágico, mas a gente tem que orientar esses pacientes que não existe hoje em dia um tratamento com evidência científica de que vai auxiliar eles nesse processo. A trombofilia e a trombofilia adquirida, a SAF, ela tem uma evidência importante para tratamento em pacientes com abortamento de repetição, mas ainda existe evidência conflitante quando a gente fala em falha recorrente de implantação. Então, esse consenso não recomenda investigação nesse cenário. O stretching endometrial não teve melhora de desfecho, e nos últimos estudos, inclusive, teve efeitos nocivos sendo proscrito na orientação também deste consenso. Então, só para finalizar, lembrar que podem haver fatores de interferência no sucesso da FIV não diagnosticáveis, então a gente tem que se atentar a isso antes de pensar numa falha recorrente de implantação. A falha real recorrente de implantação por questões estatísticas analisadas, ela é rara, deve acontecer em menos de 5% dos casais. É importante frente a uma falha recorrente reinvestigar todo o processo e não apenas focar no endométrio. Os novos estudos para tentar avaliar a falha recorrente de implantação devem ser focados em diagnósticos de falha na realização de falha sucessiva após três bons embriões euclóides ou equivalentes de acordo com a idade da mulher. E a gente sabe que hoje em dia a gente está investigando demais, a gente está diagnosticando demais e a gente está tratando demais essa doença e a gente tem que tomar cuidado com isso. Muito obrigado, doutor Matheus. Eu vou então dar início à nossa discussão. Eu vou fazer umas perguntas um pouquinho, seguindo uma sequência. Então, antes de falar de falha, eu quero falar de sucesso. Então, assim, antes de falar de falha, o que é um sucesso para você, doutor Renato? O que é o sucesso de um tratamento de fertilização in vitro? Nascido vivo, batimento cardíaco presente ou beta-HCG positivo? Em primeiro lugar, boa noite a todos. Eu queria agradecer a SRM e a Fertility Anticelility para este Jornal Club e ao doutor Renato pelo convite. Eu, apesar de ser brasileiro, vivo há muitos anos em Portugal, então eu vou tentar falar pausadamente e muito claramente. Se houver alguma coisa que não entendam, por favor, eu vou fazer o meu melhor para dar um toque mais abrasileirado ao meu português. Em relação à pergunta, a pergunta é uma pergunta muito pertinente. Eu acho que a pergunta falta ainda uma outra opção, que é a opção que o casal coloca, ou a mulher coloca, quando vem à nossa consulta. O casal não deseja um beta positivo. O casal não deseja uma ecografia com seis semanas com batimentos positivos. O casal deseja um nascimento vivo e vivedouro, ou seja, uma criança viva e saudável. E isso é, para mim, o sucesso do tratamento. Tudo o resto são passos, são sequências que levam a esse desfecho. Mas, na realidade, o projeto parental que estes casais ou estas mulheres escolhem tem como objetivo final um nascimento vivo e saudável. e, portanto, é isso que nós interpretamos como e cada vez mais os estudos estão tirando o foco desta parte mais bioquímica ou da própria gravidez inicial e estão a focar mais no live birth rate, que acaba por ser um critério de todo o sucesso no processo reprodutivo. E todos esperamos, né? E aí, então, já falamos de sucesso, porque, para poder falar de falha, eu quis falar sobre o sucesso primeiro. E agora, a falha... Dr. Matheus, quantas falhas são necessárias para você caracterizar uma falha recorrente? Pensando na qualidade do embrião e o casal muito ansioso fez um tratamento, não teve sucesso no primeiro e traz toda aquela carga emocional importante. Você já investiga após uma primeira falha? Como é que é a conversa com o casal? Eu acho que é até uma discussão que esse artigo traz e a gente tem na literatura ainda. Eu acredito cada vez mais que a gente precisa... O melhor tratamento para um casal infértil é a recorrência de tentativas. Frente à primeira falha, o melhor tratamento, sem sombra de dúvidas, é a nova tentativa para gestar. Então, eu sou a favor do que traz esse artigo no sentido de pelo menos três bons embriões e oploides e numa situação, obviamente, de uma mulher mais jovem ou uma mulher que não quis fazer essa análise genética, a gente tentar trazer essa possibilidade aí do número de embriões não testados. Eu acho que isso é importante ser dividido com o casal, porque a gente sabe que a nossa taxa máxima, mesmo com um embrião e oploide de boa qualidade, num útero bom, numa mulher não obesa, a gente vai chegar no máximo de 60% a 70% por tentativa. Então, a gente tem uma questão estatística que a gente tem que discutir e o casal tem que estar ciente desde antes do primeiro tratamento. Eu acho que com essa ciência, por mais que sempre vai ser uma fase de luto frente a uma falha, fica mais fácil da gente trabalhar não necessariamente ter que investigar alguma coisa a mais. Normalmente, esses casais já vêm com toda a investigação que é necessária para uma segunda tentativa. Não é uma conversa fácil, obviamente, ninguém gosta de passar por uma falha, mas acho que trabalhando desde o começo com esse casal, ele consegue digerir isso de uma maneira melhor. Sou totalmente de acordo, e lembrar que são eventos separados, é como jogar o dado, e você torce para sair um número quando você joga um dado. E o fato de não ter saído não significa que não seja possível de sair uma próxima vez. É totalmente de acordo. Doutor Rui, o artigo fala em bons embriões euploides ou equivalentes. O que você entende ou sugere por equivalente? Tem aquela tabela que ele mostrou lá do lado? Como é que põe isso na prática? Bom, olá, olá, amigos. Eu parabenizo o Pertility Terility por essa iniciativa, muito boa, é bom a gente ter a língua portuguesa conversando de um assunto tão polêmico como esse. eu digo polêmico porque realmente é uma questão importante essa pergunta que você fez, os colegas responderam. Eu ainda, uma crítica que eu faço à nossa atividade é que nós queremos dar explicação para fatos que muitas vezes não têm explicação. e com isso a gente fortalece muito o uso de técnicas diagnósticas e terapêuticas chamadas VEDZON, cuja evidência científica, e o Matheus colocou algumas focadas aí nesse estudo, vejam quanta controvérsia existe em relação a isso. E o que se faz? Se faz é tentar aplicar uma série dessas técnicas. Isso implica em gasto e muitas vezes a paciente esgota a sua reserva financeira e aí vem uma outra discussão de quem está pagando, mas alguém paga por tudo isso. E o que nós precisamos mais, que fica claro por esse artigo e por outros artigos subsequentes, é que nós precisamos ter embrião para transferir. É melhor você investir em mais ciclos do que propriamente se você ocupa aí uma faixa de 1 a 5% realmente de uma causa inexplicada. Então, quanto mais embriões eu tiver e se eu puder ter embriões eoploides, blastocistos eoploides, melhor, mas se eu tiver embriões de boa qualidade, mesmo em estágio de clivagem ou em blastocisto, sem a possibilidade de fazer PGT, esse é a nossa meta. Então, para isso, precisa repetir ciclo. Essa é a verdade. é muito fácil rotular paciente com falha de implantação numa situação que ela teve um ou dois embriões de má qualidade, por exemplo, que nem fez ploidia. E se rotula e se gasta uma energia e dinheiro pesquisando ou empregando terapêutica sem sucesso. Comprovado. Uma evidência muito fraca. E o que ela precisa? Ela precisa saber desses números para confiar de que repetir o ciclo e tentar formar embrião. Tem um dado que esse artigo comenta, por exemplo, o efeito da idade materna da implantação de um blasto subsequente não é tão impactante. Então, mesmo uma paciente com idade materna avançada, se ela consegue um blasto euproide depois, ela tem uma chance bastante razoável. Então, ela precisa fazer mais ciclos para ter um blasto euproide e aumentar as suas chances. Portanto, o similar não há propriamente uma definição. É um embrião de boa qualidade, a chance de sucesso é boa. Mas, se ele tiver proidia normal, melhor ainda. Então, essas são as metas. Mas não significa que a gente tem que pesquisar, conseguir sempre essa meta de o proidia. Eu ainda acho que nós temos que repetir ciclos, fugir das coortes que o Matheus colocou. Às vezes, uma coorte desfavorável ou ocitária, depois nós podemos pegar uma coorte um pouco mais favorável. Para isso, tem que ter acesso, dinheiro, para repetir e ter mais embriões passíveis de serem transferidos. Muito bom. Seguindo essa mesma linha, como o Dr. Rui começou falando, eu queria, Dr. Mateus, e aí, seguindo essa linha de quem, como é que você raciocina em serviços que transferem embriões a fresco e ou em estágio de clivagem para você poder caracterizar um embrião de boa qualidade? Eu acho que no afresco em si, a gente não vai ter tanta dificuldade para a questão estatística ajudar a gente a chegar nesse número mágico de que eu vou ter que me preocupar mesmo com uma falha de implantação. Com um embrião de boa qualidade em transferência em D5, a gente consegue trazer aquela possibilidade de acordo com a idade da mulher, ser um bom número de embriões ali, que nem eu falei, menor de 35 anos, por exemplo, quatro embriões de transferência fresco no testado, tudo bem. Quando a gente faz transferência em D3 de clivagem, a gente já tem uma outra estatística em cima disso, que obviamente nem todo embrião de clivagem chegaria a blastocisto, ou seja, muito possivelmente esse que já não chegaria a blastocisto no recente de transferência antes, já não vai dar uma chance de gravidez. Tudo isso muito hipotético, mas a gente sabe sim que a taxa de implantação e a taxa de sucesso, se você transfere embrião em D3 ou em D5, ela muda, até porque você tem essa evolução aí para você chegar mesmo no embrião que dá mais chance de gravidez. Não que embrião em clivagem não dê gravidez, ele dá sim, obviamente, mas é um embrião que obviamente ele chegaria em blastocisto em teoria se ele tivesse em cultivo. Pensando nessa taxa, a gente sabe que a taxa de formação de blastocisto é 50%, então eu pensaria, por exemplo, nesse cenário de dobrar aquele número mágico. Então, numa situação de transferência em D3 para paciente para uma mulher menor de 35 anos, eu pensaria numa falha real a partir da transferência de 7, 8 embriões em clivagem, tentando trazer uma questão estatística no número mágico, mas que a gente sabe que não é o menor cenário. O menor cenário é a gente tentar chegar no embrião blasto, possivelmente aí com uma possibilidade de diagnóstico de neoploidia. Bom, só para lembrar para as pessoas que estão nos ouvindo, por favor, podem mandar perguntas pelo chat e nós podemos respondê-las, se possível, no tempo que nós temos, mas quem puder, quem estiver participando, puder mandar questões, pode mandar questões para a gente. Continuando, doutor Rui, o artigo mesmo fala, e a gente sabe disso, que a neoploidia é a principal causa de falha recorrente de implantação. E numa mulher jovem, como proceder a uma mulher jovem que a princípio não teria indicação de se submeter a um PGTA? Ela teve falha e mesmo jovem, seria interessante então ela fazer o PGTA para a gente poder chegar até o diagnóstico e ver se está tendo, o problema está sendo a neoploidia? Como é que você conduz? Então, os dados realmente mostram que essa taxa da neoploidia ela não é recorrente. O que ela vai precisar é ter mais embriões. E nós tivemos, depois desse artigo que foi de 2022, dois consensos da Ester e o de Edson, o consenso de falha de implantação, que reforçam todas essas informações e mostram que a paciente precisa ter mais embriões para transferir. E o PGTA que é considerado como um Edson numa situação como essa, ele, principalmente em paciente jovem, não está com efeitos benéficos claramente demonstrados para esse tipo de população. Então, a gente tem que... E a paciente, eu acho que nós todos sabemos, ela chega e fala doutor, voltei aqui agora, porque agora eu quero investigar tudo o que eu preciso investigar e fazer tudo o que eu preciso. Como se a gente já não tivesse feito tudo na hora que você faz um ciclo da paciente. Todo o básico, fundamental, nós já fizemos. E aí ela vem, agora eu quero uma explicação para isso. E na realidade, ela teve alguns embriões aneuplóides. E depois, ela pode conseguir um embrião aneuplóide e essa recorrência, portanto, não significa que ela produza sempre aneuplóide. Já tive pacientes que produziu 10 blastocistos, por exemplo, para PGTM e fez PGTA. Desses 10, ela teve paciente jovem, dois blastocistos e aneuplóides. É um fenômeno casuístico, ruim nisso aí. E ela tem que se submeter a um novo corte ocitária e tentar conseguir mais. Eu acho que esse é o ponto mais nevrólgico aí na história. E seguindo bem isso, o artigo, quando ele fala dos ads on, justamente, a conclusão final que a gente pode entender é que, na verdade, a investigação é justamente aquilo que nós fazemos durante a investigação do casal infértil, e tentar resolver tudo antes da transferência de embrião. Então, volta tudo aquilo, avaliação ocitária, avaliação uterina, essa avaliação feita antes. E o que sobra depois é muito pouca coisa. E aquela porcentagem muito pequena que realmente vai ter falha recorrente de implantação. Temos uma pergunta aqui. Em casos de transferência em D6 ou D7, esse número mágico deveria ser maior estatisticamente falando? Doutor Renato, pode responder? O problema da transferência de D6 e D7 muitas das vezes é a sincronia, sobretudo se não for num ciclo de preparação endometrial, falando em ciclo fresco, a sincronia com o endométrico vai tornar praticamente impossível essa transferência. É como tudo, é como tudo nessa área a pergunta é muito interessante, mas é muito controverso o que fazer e sobretudo o que explicar ao casal. Porque se tudo corre bem vamos ficar pensando que foi por isso. Se as coisas correm mal não temos uma explicação lausível para dar ao casal, não é? Então ficamos um pouco sem saber o que falar. A grande maioria transfere em D5. não em D6 ou D7. Temos uma outra pergunta aqui. O comentário, Renato, na nossa clínica a gente congela no dia 5, dia 6 e dia 7. Fazemos a biópsia, fazemos o PGT nos três dias. Quando a gente tem dia 5 e dia 6, nossa experiência em implantação é 65% com o embrião emploide. Com dia 7 a gente percebe que continua implantando, mas em vez de 65 abaixa pelos 35 a 45 dependendo da qualidade do embrião. Então quando a gente está fazendo essa matemática que o Matheus estava explicando, eu acho que quando você tem a transferência do embrião de dia 7, tem que mudar um pouco a contagem de quantas transferências até ter um problema de implantação. Boa, Pietro, e nesse caso essa opção da escolha 5, 6, 7 é dependente da expansão do blastocisto, certo? E não por uma opção de vocês. Exatamente. Então, esse embrião que demorou mais tempo é um pouco diferente. Ele é um pouco diferente. Sem dúvida. E outros relatos mostram que ele tem uma taxa um pouco menor. E eu acho que o preparo endometrial deve tentar estender um pouquinho mesmo no ciclo posterior de transferência de congelado. Exatamente. Temos uma outra pergunta. Sabemos que é muito raro a transferência de dois embriões em um mesmo ciclo devido ao risco de gemelaridade. Entretanto, alguns médicos optam por fazer uma transferência de dois embriões em casos difíceis. Nesse caso, considerando a conta de quatro embriões de boa qualidade sem PGT para ter o diagnóstico de falha de implantação, a transferência de dois embriões afetaria esse critério, como vocês avaliariam nesse caso? Doutor Matheus, pode responder? Com certeza. Primeiro, é importante dizer que se você transfere um ou dois embriões, em teoria, você não muda tanto a taxa de sucesso do tratamento. Você aumenta a taxa de gemelaridade, e o risco que foi até colocado na questão. Visto isso, se eu não melhoro a taxa de gestação transferindo dois embriões, eu mantenho essa necessidade de quatro transferências, independente de ser um ou dois embriões. O que muitos podem fazer na sua prática clínica são embriões de uma pior qualidade, uma nota C, talvez você transferir dois embriões sabendo que a taxa de gravidez se transferir um único já é um pouco mais baixa, ou o embrião D7, que a gente estava conversando agora, e aí associar uma transferência dupla, no sentido de você tentar melhorar um pouquinho a taxa de implantação de sucesso nessa transferência. Mas como a taxa não muda nesse sentido de dois embriões, então a conta mágica que a gente está conversando eu acho que eu também não mudaria, obviamente. E eu acho, Renato, se me permite, essa pressão dos pacientes por transferir dois no sentido de querer um melhor resultado é uma falsa impressão, que até hoje ninguém nunca provou que se eu ponho dois em vez de pôr um, um ajuda o outro a implantar. Só teria lógica isso, porque principalmente se está congelado. A chance que cada um tem junto ou separado é a mesma, enquanto que eu aumento a chance de gestação gemelar e piora o prognóstico indo em um encontro do resultado final que o Renato comentou de nascido vivo. Esse é o aspecto. Então nada me convence e vale a pena eu transferir dois embriões numa situação como essa. Existem obviamente situações como o Matheus comentou de má qualidade, você está querendo vamos dizer gastar algum embrião aí que você já não estava com muita fé nele. Mas essa pressão dos pacientes por transferir dois eu acho que nós todos recebemos e a gente não tem argumentos muito fortes para sustentar esse pedido do paciente. Eu não vejo muita lógica nisso. Eu tento evitar ao máximo essa situação. Se eu puder. há até um trabalho que não vale o que vale que até é bastante interessante e que fala sobretudo nesta nesta conversa que existe entre o embrião e o endométrio e muitas vezes a questão de transferir um embrião que é de qualidade digamos duvidosa para não dizer que é de má qualidade embrionária muitas das vezes nessa conversa que o embrião tem com o endométrio e que reside aí está o santo grau do sucesso e que nós ainda não conseguimos perceber como é que funciona essa comunicação por vezes o transferir um embrião de pior qualidade poderá até impedir que aquele embrião de boa qualidade se implante porque o endométrio não é uma estrutura passiva que acolhe e apenas o embrião o endométrio tem também essa capacidade de rejeitar um embrião que ele não considere de boa qualidade portanto isso de facto é muito importante explicar ao casal que transferir fazer transferência dupla só aumenta o risco de esmolaridade e não aumenta de todo o seu sucesso reprodutivo e por isso às vezes é importante a gente ter essa conversa mesmo que seja difícil para o casal compreender isso vou voltar para o doutor Rui doutor Rui seguindo a mesma linha aqui temos uma pergunta o embrião 4A euploide com falha já deve ser considerada uma falha de implantação uma só não você veja no consenso da AES de falha de implantação eles usam o critério de ter 60% de probabilidade de gravidez ou uma ou quando eles forem exato o número de tentativas baseado em uma taxa de implantação de 60% e se não alcança isso caracteriza falha de implantação então um único embrião naquela tabela que o Renato mostrou o Matheus desculpe a tabela 2 a tabela 2 né Matheus vocês lembram que se você pegasse uma paciente jovem que é a melhor prognóstico com embrião euploide eles falam para intervir após duas transferências de embrião certo com um embrião euploide em uma paciente menor que 35 anos que seria a melhor situação que a gente teria nisso aí ainda assim duas tentativas no caso desse para você caracterizar nessa estatística então eu acho que precisa ter uma recorrência um pouco maior ela tem que ter mais embriões então é muito como uma paciente com 41 anos transferir um embrião que não é uma qualidade em top e ela se rotula ou o médico rotula ela como uma falha de implantação e aí faz todo um processo investigativo desnecessário é o over treatment é oneroso doutor Renato voltando para você eu sei que você é especialista em ecografia e trabalha muito da parte diagnóstica ecográfica como que você avalia vamos mudar um pouquinho o tema como que você avalia um útero normal ótima ótima pergunta Renato será que a gente pode fazer uma sessão só sobre imagologia quanto tempo eu tenho para responder marcamos uma segunda posso ocupar o resto da sessão vou tentar ser muito breve é assim em primeiro lugar é preciso a gente ter em linha de conta que a ecografia é de facto um potencial tem um potencial de diagnóstico muito grande opa fiquei sem som e aquilo que a gente consegue ver é que a capacidade de resolução da ecografia tem vindo a melhorar muito nos últimos tempos ou seja a ecografia nesse momento ela consegue nos mostrar coisas que quase que o nosso olho não consegue ver e então como é que eu avaliaria ou como é que eu avalio um útero normal em primeiro lugar com a ecografia transvaginal 2D em que eu consigo avaliar não só a anatomia uterina mas fazendo numa fase folicular precoce avaliar também a reserva ovárica muito importante para o desfecho dos nossos tratamentos e orientação das nossas doentes também é muito importante ter aqui assim algumas coisas e alguns tópicos e algumas coisas que o ginecologista neste caso tem que ter muito tem uma especial atenção nomeadamente não só se tem miomas se tem malformações uterinas ou suspeita de mas onde é que está o ovário o ovário é acessível não é acessível tem uma hidrossalpinge não tem porque muitas das vezes a gente sabe que uma salpingite pode não ter uma sintomatologia tão exuberante e muitas das vezes o diagnóstico é um diagnóstico imagiológico ver também alguns sinais indiretos de endometriose também vai condicionar não só o tratamento mas também a real perspectiva e o prognóstico da doente falando nisso tendo em conta que nem todas as pessoas são iguais nós não somos equivalentes o outro também não é equivalente e voltando a a questão que muitas vezes nós avaliamos que é o endométrio que geralmente vemos num corte coronal médio-sagital e vemos a linha endometrial com o parâmetro trilaminar e a dimensão de 6, 7, 8, 9 o que for para considerarmos um endométrio capaz de receber um embrião temos que ter em conta que isso também pode variar portanto há mulheres com úteros maiores e vão ter um endométrio num corte 2D maior e mulheres com úteros menores que vão ter um endométrio obviamente menor e estamos a falar da diferença de 5 para 6 milímetros ou 4 para 5 ou 6 para 7 o milímetro é muito pouco para isso obviamente que aquilo que vai existindo cada vez mais é também o auxílio da inteligência artificial que não vai substituir nunca nunca o médico sobretudo num contexto de ecografia mas vai auxiliar muito para que a gente possa de facto ver aquilo que por vezes ou porque temos outro distrator ou porque estamos focados noutra região e podemos não estar a avaliar de forma conveniente portanto basicamente é isso uma ecografia transvaginal bem feita na fase folicular inicial para poder também avaliar a reserva com a dejuvada no meu caso que é aquilo que eu gosto de fazer no mesmo tempo é fazer também uma ecografia 3D para ter uma volumetria que é mais precisa do que a imagem 2D nomeadamente no que diz respeito à volumetria endometrial e a instilação com uma pequena quantidade de solução salina que me permite verificar a existência de pequenas lesões intrauterinas e que poderão prejudicar depois o próprio processo e como o próprio consenso diz se a gente vê um pólipos se a gente vê uma sinequia se a gente vê um mioma tratar antes de transferir e não desperdiçar um embrião de boa qualidade potencialmente eoploide numa cavidade que poderá não ser a cavidade com as melhores condições para o receber depois claro que a estrossona há toda uma série de outros exames que geralmente a gente tenta fazer logo num primeiro ato diagnóstico ou seja a primeira ecografia pode demorar um pouco mais pode ser um pouco mais demorada mas tentar fazer tudo num ato só porque há mulheres que pura e simplesmente não gostam de se submeter a diversas ecografias e diversos exames transvaginais e portanto numa primeira oportunidade tentar apanhar o máximo de informação possível para podermos depois orientar todo o tratamento daí para diante doutor Renato é só perguntar para o Pietro se a estrossona é muito utilizada nos Estados Unidos ou não a estrossona agravina vocês fazem sim quase 100% dos nossos ciclos em Boston a gente utiliza porque o seguro pede antes de fazer a transferência antes de aprovar o tratamento o seguro pede a confirmação que a cavidade é normal para evitar exatamente esse problema de não ter condições perfeitas para o embrião e a esteroscopia também? esteroscopia se a gente achar alguma coisa sim mas como diagnóstico não não nem falha recorrente se você chegou nos 5% quando você chega na falha recorrente a gente 100% usa para evaluar para conseguir achar aquelas coisas que a gente pode ter desenvolvido nos últimos meses entre a primeira o primeiro exame e o segundo mas também para confirmar que não tem mioma não tem esse pólipo não tem a sinequia que nem o Renato explicou mas também para poder fazer uma biópsia para check-up se tem infecção se tem algo que a gente tem que tratar antes da próxima biópsia o Miguel fez uma pergunta que eu vou Miguel eu compartilho 100% com o que você fez de pergunta aqui mas eu vou falar daqui a pouquinho só que eu também quero falar mais sobre isso antes de seguir eu quero falar sobre outra coisa eu quero falar com o doutor Renato e contar uma coisa no Brasil a progesterona intramuscular não tem registro pelo órgão sanitário responsável e nós não temos via subcutâneo também como que é no seu país como é que você suplementa a progesterona doutor Renato gostou também se doutor Pietro doutor Rui também puder comentar eu acho que é um assunto interessante e cada vez tem mais artigos falando sobre isso é também não temos não temos a fórmula intramuscular nem subcutânea aquela que a gente usa preferencialmente é via intravaginal e em algumas situações no dia da transferência se o valor estiver demasiadamente baixo podemos coadjuvar com a via oral fazer as duas combinações lembrando sempre que a progesterona na mesma mulher varia muito no próprio dia portanto depende muito de quando é que ela é doseada e o valor da progesterona sérica não se cumulaciona diretamente com o valor da progesterona tecidular então é outra quando é que a gente tem a outra sessão só para falar do suporte fase lútea porque é outra sessão nos Estados Unidos é simples a gente tem acesso a intramuscular e vaginal então quando a gente está fazendo a transferência no ciclo natural com ovulação normal a gente só usa o vaginal quando a gente está fazendo um ciclo preparado artificial a gente usa de preferência o intramuscular a gente não tem a versão sucutânea nos Estados Unidos então a gente usa só intramuscular ou vaginal a via oral nos Estados Unidos é extremamente rara não usamos e a hidrogesterona vocês têm experiência? não temos nos Estados Unidos como nos Estados Unidos nos Estados Unidos eu sabia que não tem Portugal tem Renato vocês não usam não a gente usa a gente usa na situação em que quando a gente faz o doseamento cérico da prostorona e o valor está muito baixo e a gente não quer perder a oportunidade da transferência então a gente faz como se fosse uma suplementação extra ou seja tentamos fazer um esquema de resgate para não perder aquele ciclo mas vale o que vale existem trabalhos sobretudo japoneses e chineses com uma série muito grande de números e em que também já se comprovou que esta 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 situação de fazer a prostorona de resgate no próprio dia da transferência não influencia nem melhor a taxa então é mais daquelas coisas que a gente faz sem grande suporte e sem grande suporte científico mas cada doente precisa de fazer alguma coisa Dr. Rui quer comentar como é que você faz eu também faço no mesmo esquema o vaginal e eventualmente suplementando com a hidrogesterona o que perde a questão da dosagem e a gente está com trabalhos em andamento e realmente a questão da dosagem a gente vê essa oscilação da mesma paciente desde os trabalhos da Helena Labarta que levantaram esse aspecto mas acho que isso ainda a literatura está devendo mas não sei se o Matheus prestou atenção ali no texto quando eles comentam sobre esse assunto no trabalho eles assim acabam com a progesterona vaginal eu não sei se é uma questão de conflito de interesse do estudo porque isso aí a gente tem que levar em consideração mas eles falam né Matheus você chegou a prestar atenção nisso aí eles citam dois ou três estudos falando com índice de gravidez bem mais baixo que com a progesterona vaginal e uma coisa que sempre me intriga os estudos da progesterona micronizada oral em ciclos de transgência são muito pequenos também a gente sabe que tem a questão da tolerância da paciente e tudo mais mas em termos de eficácia a gente não acha grandes dados dessa progesterona você reparou nisso Matheus? é só pra até a indústria farmacêutica que fez né acabou bancando esse workshop ela é uma produtora de progesterona se não me engano subcutânea então acho que tem esse viés aí que pode ter trazido nesse estudo que é importante e ele traz mesmo dois dois trials aí que foi falado mesmo que intramuscular é muito superior aí a questão da vaginal um ainda até em andamento né trazendo esse peso aí né que a gente usa tão rotineiramente aqui no Brasil que é a vaginal acredito até por estudos e por questão da intramuscular que é muito mais utilizada também nos Estados Unidos bem seguindo aí reta final eu vou aqui compartilhar o que o Miguel perguntou e eu também queria falar sobre isso com vocês eu senti falta no artigo a respeito de talvez porque seja uma situação uma coisa óbvia mas falar sobre a técnica da transferência embrionária né então doutor Rui o quão o quão impactante pode ser a transferência embrionária para levar a falha de implantação a importância da delicadeza da rapidez da qualidade como é feita a transferência embrionária e se isso não pode ser um fator de falha de implantação qual que é a sua opinião que o o processo da transferência é fundamental não há dúvida e tem estudos mostrando por exemplo diferentes transferidores em clínicas com resultados diferentes isso realmente é um fato agora a gente tem padronizações importantes que é a visualização ao ultrassom o tipo de cateter soft aquelas técnicas básicas aí que estão relativamente bem padronizadas hoje quando a gente fala tem treinamento de um especialista o processo da transferência que eu diria que é um dos processos mais cruciais em todo o processo concordo plenamente mas ele é mais fácil de treinamento do que hoje nós temos simuladores e até na prática do que o processo da coleta de ovos o treinamento numa situação não sei se vocês partilham dessa ideia eu acho ele mais fácil na transferência eu mas eu acho que a recorrência da falha em relação a isso é possível e é um ponto super crucial em todo o processo muito bem temos mais tempo para mais uma pergunta tem Renato um outro ponto da falha de recorrência da mesma maneira que você citou o processo em si da transferência é um assunto extremamente controverso que é o preparo do ciclo de aquecimento de embrião e transferência quer dizer ciclo natural versus ciclo artificial os vieses que tem nesse processo o natural induzido o número de variáveis eu acho que essa é a grande dificuldade metodológica quando a gente analisa esses aspectos porque é muita variável nesse processo todo então esse processo eu diria assim no mínimo está aberto a gente tem trabalhos recentes voltando mostrando não inferioridade do artificial outros mostrando superioridade agora no oeste eu presenciei uma mesa exatamente falando da não superioridade do natural versus do artificial então são variáveis importantes que não tem um desfecho ainda final mas isso tem que ser levado em conta no diagnóstico de falha de implantação e cá entre nós cabe mais um journal club sobre esse assunto tem pelo menos uns três assuntos vamos marcar um horário a gente já marca então se você quiser mais um assunto joga adenomiose na infertilidade e todo o impacto bom eu vou fazer mais mais uma pergunta e depois eu vou passar para o doutor Pietro então mas eu queria falar assim doutor Matheus queria que você comentasse sobre o título do artigo essa questão falha recorrente de implantação realidade ou miragem estatística ou ilusão estatística eu sei que isso te chamou atenção o que você comentar sobre o título do artigo eu acho que o artigo veio trazer uma uma opinião um pouco mais forte no sentido que nem tudo nem tudo que é chamado de falha é dessa questão do super super diagnóstico super avaliação eu acho que nisso foi muito feliz acho que ele trouxe bastante reflexão nesse sentido a gente pensa muito mais numa ilusão estatística nesse sentido que a gente sempre foi conversando aqui que as pacientes que elas precisam é transferir mais bons embriões chegarem maior número de embriões do que a gente taxar uma paciente que é uma paciente com falha repoente de implantação por ter embrião ruim por ter esses outros cenários que a gente sabe que interferem bastante então eu fico que é uma pequena realidade e uma grande ilusão estatística eu acho que ele é real acho que alguns casais vão sofrer e vão chegar nesse cenário mas não aquilo que a gente considera hoje em dia na nossa prática clínica acho que tem muita ilusão estatística em cima dos nossos diagnósticos hoje em dia em falha de implantação bem eu vou agora agradecer mais uma vez a participação de todos terem aceito ao convite e essa discussão toda acho que a gente aprende bastante e tem vários temas para as próximas eu fico muito feliz e agradeço então agora eu vou passar a palavra para o doutor Pietro para fazer as considerações finais Obrigado Renato Rui, Matheus e Renato Martins foi uma discussão muito rica muito interessante tem pelo menos umas três ou quatro ideias para os próximos eventos foi um grande sucesso esse primeiro Journal Club em português sem dúvida não será o último evento é um grande orgulho meu ter realmente finalmente realizado esse evento então obrigado muito ao Renato por ter organizado e moderado a discussão de hoje vai ser compartilhada no podcast do Fertility and Sterility vai ser o único e o primeiro episódio em português esperamos que você também compartilhe com seus colegas no Brasil que não podem estar aqui com a gente hoje à noite obrigado mais uma vez e até a próxima vez em português boa noite boa noite obrigado boa noite a todos